Oi gente, tudo bom? Então comigo vai otimamente bem, com certeza, com a ajuda de vocês eu vou melhorar cada vez mais, então tá bom. Se inscreve no canal, deixa um like, ative o sininho, ó o like aqui gente, ó, todo especial, consegui achar o like. Olha ele aqui, não custa nada, assista até o final o vídeo, que você sabe que o YouTube tá, não dá pra acabar. Eu já tô com o clima de Natal, olha só que maravilha. Gente, vamos cuidar dessa pandemia, por favor. Gente, essa pandemia, talvez ia ir pra deixar a gente mais forte, ou melhor, o que mais? Hein? Não sei. Como diz a Bíblia, vamos sugar até não querer mais, vamos sugar a sua fé, vamos te deixar lá no fundo, pra ver até onde você vai, e vamos ver, vamos te testar até onde você vai, e vamos ver. Então vamos lá, que eu vou tentar resumir pra vocês, aonde vai, presta atenção, até onde você vai, até onde você iria, pra conseguir seus sonhos. E vamos ver, vamos ver, o outono da idade média, esse livro é muito pesado, o outono da idade média, o Yohan Huisigan, o Yohan Huisigan, capítulo 13. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha só, muito lindo. Os tipos de vida religiosa, eu fiz minha colinha, né, que agora eu sou dessas. Os tipos de vida religiosa, é claro, o cristianismo tomava conta daquela época, isso não significa que eles não pecavam, pecavam sim. E pecavam muito, mas hoje, naquele tempo, eles deixavam tudo pra debaixo do tapete. Existia o cristianismo e o protestantismo. O protestantismo eram os crentes, mas naquela época o cristianismo prevalecia. Quem puder ter esse livro, tenha. É um livro espetacular. Quando eu comprei, eu paguei salgaderno. E ainda tava na promoção. Mas, valeu super a pena. Bom, este, este, isso daqui, é pra falar da renovação do cristianismo, do cristianismo e do protestantismo. Né? Que existia o Deus mundano, sim. Né? E... O Deus mundano que teria emoção na aparência. Só na aparência. Mas no cristianismo também tinha. Esse negócio de aparência. Eu vou chegar lá. E... A renovação do catolicismo, que chamava de bismo. Né? Então, no norte da Holanda e no sul da Alemanha, existe essa tensão normal. Mas na França era... É... Não, essa tensão... É... E na... Na França, essa tensão... desculpa. No norte da Holanda e no sul da Alemanha, existe essa tensão. E na França, era tudo normal. Entendeu? E não tinha essa tensão. E no capítulo 1 e no capítulo 2, que eu falo sobre o paganismo. Que é... Ah... Vocês sabem, né? Que é a mãe terra. Que... O paganismo é isso, né? Que é a mãe terra. Esse tipo de coisa. Né? Então... Baseados na natureza e outros. Né? E eu vou falar quando eles queim... Quando uma mulher pecava e quando eles queimavam uma bruxa. Que você sabe que existia isso. Muito. Em 1850... Mil... Alguma coisa assim. É... Então... Eles queimavam em praça pública. Era muito difícil eles queimarem um homem. Mas eles queimavam as mulheres. Né? Em praça pública. Né? E... E... E aí... Vocês sabem como é que era, né? Vocês sabem como é que era. Eles... Eles faziam uma hora oê. Faziam uma hora oê. E a mulher adulta era tudo que eles faziam. E... O homem que pecava também que era muito difícil que ficava escondido atrás. atrás... Debaixo do tapete. Eu não vou ficar explicando isso. Teria que ler mesmo o livro. Mas eu tô explicando resumidamente mesmo. Né? E... E aí... E aí... Eu vou pegar e vou falar disso. Eles gostavam de uma desgraça mesmo. Da pessoa... Uma pessoa viva você queimando. Entendeu? Terrível. Terrível. Igual os gladiadores. Eles pegavam como escravo e se matavam. Né? É assim. É assim. Agora eu vou ver aqui no... Tem um... Deixa eu ver aqui. Na página 288 que tem um poema de Demoli Rezê... Demoli aqui. Demoli. Aqui, ó. Demoli... Aqui, ó. São Bernardinho de Siena fazendo um sermão em campo. Né? Rezemos para que os jacobinos devonem os augustinianos e que os carmelitas sejam enforcados com os cordões dos francisquinos. Que são os molinetes que, em geral, muitos devotos expressam a pilheira fácil outra a ordens mendicantes no voo de de ano. Aí... Ah, é muito pesado esse livro. E aí... Bom... Pra você ter uma ideia. Eles... Aí teve um funeral do... Eu acho que até hoje tem isso. Do... do duque que morreu. Que era... Um... Um funeral fúnebre. Né? Que teve um conde que morreu solene. Foi assinado né? Com casuanistas nos contatos. Ele foi chamado quatro mil pessoas pra assistir essas... Chorar, assistir, fazer aquele teatro todo. Entendeu? E... Aí... E foi feito tudo isso e eles... Mas por que que eles fizeram isso? porque eles queriam receber alguma coisa do... 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 do conde. Algum dinheiro do conde. Entendeu? Mas eu acho que até hoje tem isso se você for ver. Você entendeu? que chora algumas coisas assim. Mas diz que até hoje tem isso. Né? E... Quatro mil pessoas pra dividir a fortuna dele. Pra você ter. E... Aí o povo ficou decepcionado quando não houve distribuição de dinheiro. Que ele distribui... Distribuição... Já me sou distribuindo nessa época. Tô brincando, decepcionado quando não houve distribuição no funeral. umas quatro mil pessoas isso porque isso não eles amaldiçoaram essa pessoa. Entendeu? Havia orado chorado por essa pessoa. Aí na página duzentos e noventa eu não vou citar as obrigações que eles tinham. Mas eu vou comentar algumas coisas aqui porque eu acho que até hoje tem isso. Até nos... Eu não vou questionar que eu estaria sendo deselegante. Eu... Eu acho que... Independente que tem no catolicismo. Ele está falando no catolicismo, crente. Mas eu acho que tem obrigações religiosas até no paganismo, até em outras religiões. então eu não vou citar isso pra não ficar chato, tá? Porque eu acho que tem todas as religiões. Tem. Todas as religiões que você for tem obrigações. Então eu não... Eu acho deselegante falar. Eu acho chato falar sobre isso. Mas vamos lá. Na página duzentos e noventa tem as obrigações. o quinto da França tinha hábitos de... Eu não quis colocar. Eles tinham obrigações, eles tinham que largar, eles ficavam pão e água, tal. Eu acho que até hoje tem. Eu vivi com essas pessoas já. Eu vivi com pessoas doentes que não podiam jejuar, tá? e... E... E tinha que jejuar. E eu já falei não pode. Tinha que... Eu já vi isso. Se eu falar da minha vida, eu vou falar o que já foi feito da minha vida. Falando disso. Mas eu não vou questionar isso. Eu já questionaram minha vida e imagine só se eu contar minha vida e vocês não acreditam. Já fizeram isso com a minha vida. Eles tiram tudo. E isso é um absurdo isso. Em pleno século 21 já fizeram isso comigo. Então é um absurdo isso. Não se pode fazer isso sem um órdio de um médico ou de uma pessoa. Tá? Isso é um absurdo. Então eu não coloquei essas obrigações porque eu já queria falar demais. Então não quero. Me desculpa não questionar isso porque eu já ia falar demais. Mas existe essas obrigações independente de ser catolicismo, protestantismo e tal. Principalmente o protestantismo. Ninguém quer que jejua e tal. Não. Não é assim. Você não sabe como que ela está. se ela é doente, se ela é, ela não pode ficar sem comer, se ela é diabética, ela não pode ficar sem comer, sem nada. Ela tem depressão, ela precisa fazer as coisas dela. Sabe? Então não pode. Não pode. Tá? Então tá bom. E vamos voltar ao foco. Tá? Então eu estava falando das obrigações, mas existe isso sim. E eu não concordo com isso. Eu acho que tá aqui. Um dia eu falo mais se vocês quiserem. Mas tá aí, tá aqui no livro. Então eu falei um pouco que eu já vivi isso. Então não é só de lá. É só daqui também. Você entendeu? Tem existe isso até hoje. Luiz era um era um homem mais inteligente e apaixonado da terra. Um dos grandes servos da luxúria e do prazer. Ele se entrega até mesmo à feitiçaria. Olha só. Chegando a se reconverter esse mesmo homem não queria se converter jeito de jeito algum. Então ele se converte a feitiçaria e ele manda matar várias pessoas várias pessoas e aí ele começa a rezar missa 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 das das criancinhas que ele mesmo matou inocentes e é tão engraçado que ele faz feitiçaria mas aquela feitiçaria brava mesmo né e pra você ter uma ideia e ele pega né e aí ele vai lá faz feitiçaria e aí ele manda rezar missa pra ele porque ele não ele não aceita entendeu ele manda fazer ele reza missa pra ele pra alma dele entendeu que ele não aceita ele não aceita ele continua fazendo feitiçaria mas ele não aceita ele não aceita como que eu vou falar ele não aceita ele não aceita como que eu vou falar ele não aceita ser ele não aceita ser feitiçaria ele começa a fazer missa pra ele ele não aceita que a alma dele seja feitiçaria a que ponto ou ele tá você tenta entender ele eu tento entender ele por que porque eu tipo assim ele não quer morrer ele quer ser perdoado então peça perdão porque naquela época eu podia pedir perdão e aí tava tudo bem mas não ele nem isso ele faz ele continua fazendo missas e missas e missas e missas tipo assim é e tudo bem mas não ele continua ganhando através das missas continua fazendo miss continua matando fazendo feitiçaria e tudo mais devoto que possui uma tela da vitória mundial celestino tudo larga larga matina meia noite ao meio dia tudo tudo sabe e vai a missa às 5 às 6 da na matina por dia manda rezar uma missa para as criancinhas inocentes que ele manda matar né e a cara e o cara mata um monte de pessoas e manda rezar uma missa para a alma dele ah todo mundo todo mundo até agora se for ver todos os vídeos que eu fiz né todo mundo acha que o Felipe é bom né só o apelido porque ele não é bom ele não é bom mesmo ele jejua ele jejua quatro dias pão e água e ele até hoje eu vejo as igrejas católicas quando eu mando rezar rezar missa para como fala eu mando rezar missa para alguém querido alguma coisa e naquela época dependendo da pessoa ele cobrava 500 barões 400 barões dependendo dependendo da pessoa 300 barões 200 barões é um menino cobrava e o Felipe bom e todo mundo falava nossa a casa dele é luxuosa né e todo mundo falava e todo mundo começou a descobrir as coisas né e ele acabou sendo morto né e ninguém sabe para quem que foi esse dinheiro ninguém sabe ninguém sabe então eu estou esperando o capítulo 14 que aí a gente vai ver logo logo eu solto gente é isso aí vidas e eu acho que isso existe até agora gente porque se eu mando rezar uma missa pronto pronto apesar que tem que cobrar pelo menos o mínimo tem que cobrar mas exageradamente não é o que eles faziam ele ganhava dinheiro à custa dos outros ganhava dinheiro às custas dos outros e ele pecava já vençou o cara cometer feitiçaria matar um monte de gente e rezar para a alma dele eu queria entender por isso que eu fiz aquela confusão primeiro eu queria entender porque ele não dá para entender não dá para entender não dá não dá para entender desculpa mas não dá para entender uma pessoa que faz feitiçaria e reza para a alma dele e mata um monte de pessoas e reza a missa bom está aqui o décimo terceiro o tono da idade média e honra ruísiga beijinhos de luz para vocês eu sei que vocês adoram esse livro beijo fiquem com Deus não desista dos seus sonhos fiquem com Deus tchau